Música A Comissão Parlamentar de Inquérito nº 1 de 2021 realizou em 1º de outubro mais uma sessão extraordinária. Novidade nessa sessão foi a presença do Procurador-Geral do Município. A mesa diretora da CPI permitiu a presença de Gaspar Laus, que deverá participar também de todas as sessões, mas não terá direito à palavra durante os trabalhos da CPI. O prefeito pediu para que a Procuradoria do Município, como representante jurídica e extrajudicial do município, tanto judicial como extrajudicial, fizesse um requerimento à presidência da CPI para poder estar aqui acompanhando os trabalhos, mantendo a independência dos poderes, mas estando presente e acompanhando os trabalhos a serem desenvolvidos pela CPI, que é muito importante. O Procurador expôs que sua presença vai agilizar as questões dos vereadores junto ao Executivo. Hoje já teve um requerimento do vereador Osmar, que já vamos providenciar segunda-feira para fazer a entrega. A vereadora Ilda Deola, secretária da CPI, entende como importante a agilização dos documentos, pois cada dia aparecem mais e mais demandas. A gente tem pilhas de papéis para analisar, de orçamentos, de e-mails. E hoje a gente ficou aqui das 14 até agora só com uma testemunha, uma pessoa que foi chamada para fazer seu depoimento. Ainda não é, ninguém pode ser chamado de réu, são todas as pessoas que vêm aqui para dar o testemunho. E a cada CPI é uma novidade, é um fato novo e a gente tem que pedir mais, fazer mais requerimentos, chamar mais pessoas e acho que vai tomar o tempo todo da CPI, que são 60 dias úteis e depois se precisar mais 45. Na mesma sessão foi ouvida como testemunha a diretora executiva da Secretaria de Saúde Itajaí, do Cineia Ramos Michels. Na oitiva, que durou quase quatro horas, por vezes ela respondeu as questões dos vereadores, mas também limitou-se a usar do direito de não responder. Entre as perguntas que respondeu, confirmou que fez parte da comissão gestora que definiu as compras necessárias ao enfrentamento da Covid em Itajaí. Também confirmou que era a comissão, igualitariamente, que resolvia a quantidade de máscaras a serem adquiridas. No entanto, não respondeu por que indicou determinadas pessoas para fazerem parte da comissão e fiscalizar as compras das máscaras. Ela também disse que a palavra final sobre as compras foi do secretário de saúde. É um jogando a culpa para o outro, mas as assinaturas estão ali, os documentos estão presentes e isso é uma prova robusta do que de fato aconteceu. O que nós gostaríamos é que a prefeitura, cada um sobre a sua responsabilidade, falando sobre atribuição, pudesse ser ainda mais esclarecedor. Mas, na verdade, eles têm que tampar o buraco no que tem documento, então não esperava mais, não esperava mais do que foi hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho